Eu não vou te olhar nos olhos, tenho medo Eles podem revelar o meu segredo O que sabe está curado, foi engano, tudo errado Pois bastou de ver de novo, por eu não desistir Vou pedir, com esforço sou humano E faz tempo eu te esqueci, e não te amo Vou levar essa mentira até o fim, até não restar em mim Em o braço desse amor Eu não posso me entregar à tentação Que ao meu pobre coração fosse tanto de sabor Vou te jurar que não há mais sentimento Se preciso por invento, que tem outro em minha vida Eu vou te dizer que não és mais minha amada Mas se não me oponho em nada Se quiser sem minha vida É melhor te evitar reprimir o meu desejo Um adeus, nada mais Sem o gosto do seu beijo Valeu Cristiano